Eu convido para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra o líder de governo da Câmara Municipal, vereador Reinaldo Amélio Tadeari Melinho. Com a satisfação estar aqui novamente, no meio desse público, em especial nesta data de 10 de abril de 2023, na qual nossa cidade completa seus 74 anos de existência, seus 74 anos de emancipação político-administrativa, eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar a pessoa do prefeito municipal, Lucas C. Rissato, em seu nome, me permita saudar todos os demais parlamentares, vereadores que nos acompanham diariamente no Legislativo, em nome do vice-prefeito municipal, Davi Fernandes, saúdo todos os servidores, todos os secretários, toda a população aqui presente, nesta data festiva, me permitam pedir desculpas a vocês, ficar de costas, e também, em nome do professor Dalberto Bilado, presidente da Câmara Municipal, cumprimentamos a toda a população de Artur Nogueira. que eu sempre costumo dizer que nós estamos aqui hoje porque alguém lá atrás, muitos, plantaram um tijolinho. Nós estamos no nosso mandato, e nós também estamos plantando o nosso tijolinho para que o futuro de nossa cidade, nossos filhos, nossos netos, os filhos, os netos de vocês, possam ter uma cidade próspera, próspera, acolhedora e saudável para que todos possam viver bem. Eu ocupo hoje, com o apoio da população de Artur Nogueira, meu quinto mandato de vereador, e, pela primeira vez, ocupo também o cargo de líder de governo, o responsável em trazer as informações do gabinete do prefeito para o gabinete do Legislativo, a todos os colegas vereadores, de uma forma prática, saudável, transparente, de tramitar todos os projetos que dependem de aprovação do nosso Legislativo. É uma satisfação estar novamente aqui, nesta Praça Governador de Laudo Natel, neste ato cívico de aciamento das bandeiras e a comemoração do aniversário da cidade. Fico muito grato à nossa população, quero estender aqui um abraço particular a toda a população de Artur Nogueira, a todos os colegas e a todos aqueles que trabalham na Prefeitura, porque sem eles também não é fácil fazer caminhar. A gente está um pouco mais próximo do Legislativo diariamente e mais próximo do Executivo e a gente nota as dificuldades e todos os secretários de mãos dadas nós vamos fazer cumprir a nossa obrigação, que é a Artur Nogueira continuando nos trilhos. Eu sempre faço uma brincadeira, podemos andar no trilho que o trem não pega. Então, é essa a minha mensagem de hoje, um abraço e obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Melinho, líder de governo na Câmara Municipal.